Olá, gente! Tio Misa, novamente, com mais uma videoaula sobre sucessão ecológica. Qual a definição de sucessão ecológica? Processo de colonização de um ambiente cuja composição da comunidade sofre modificação com o decorrer do tempo. Pode-se distinguir dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. Então, sucessão primária ocorre em terrenos de formação recente, nos quais não existia nenhuma forma de vida anterior, como rochas nuas, dunas de praias e fluxos de lava. As primeiras espécies capazes de colonizar um dado ambiente são chamadas de espécies pioneiras. Exemplos, líquens, musgos e gramíneas. As espécies pioneiras modificam a condição e recursos disponíveis no habitat. À medida que o tempo avança, a condição e os recursos ambientais continuam a mudar, ficando difícil para as comunidades pioneiras permanecerem. A disponibilidade de nichos e a quantidade de espécies aumentam progressivamente no decorrer da sucessão até que se estabilizarem a comunidade Clímax. Então, o que é essa comunidade Clímax? É alto grau máximo, grau máximo de equilíbrio de uma sucessão pode atingir, que é um grau máximo de equilíbrio que uma sucessão pode atingir. Tudo bem? Consegui fixar aí o que é a comunidade Clímax? Então, vamos observar esta figura. No estágio A, eu tenho a colonização da rocha por organismo pioneiro, no caso, os líquens. No B, eu já tenho a colonização do solo recém formado por uma vegetação rasteira. O C e o D, eu terei a decomposição dessas espécies pioneiras, que vão fornecer matéria orgânica para vegetação de maior porte, até elas se instalarem e estabelecer a comunidade Clímax. Tá ok? Então, resumindo a sucessão primária, eu terei a excese, eu terei a transição e eu terei a a estabilidade. A estabilidade, no caso, será o Clímax. Então, repetindo, eu terei a excese, séries e Clímax. A excese é o início, a séries, a transição e a estabilidade, o Clímax. Tá ok, gente? Posso seguir? Entenderam aí? Então, vamos lá. Sucessão secundária. Ocorrem ambientes ocupados por uma comunidade em que o seu ecossistema original foi alterado ou destruído. Por exemplo, áreas desflorestadas, áreas queimadas, tanto pelo ser humano ou por eventos naturais. Então, vamos à imagem. A imagem mostra que, no estágio A, eu terei organismos pioneiros, geralmente gramíneas, que em solo previamente formados. Observe que o B, o C e o D, eu terei vegetais de maior porte devido à questão da matéria orgânica fornecida por esses organismos pioneiros. E é a estabilidade da comunidade, estabilização da comunidade, que é o quê? O Clímax. Tá ok, gente? Dá um like aí, compartilha meu canal. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.